Música Suplementa sua dieta com BCAA Pro Series da Atlética, composto por 3 aminoácidos, leucina, valina e isoleucina, que auxiliam o atleta na redução do catabolismo muscular, no aumento da resistência física e na síntese proteica, além de ajudar na recuperação e crescimento dos músculos. Está esperando o que? Otimize seus resultados com BCAA Pro Series da Atlética. Acesse saúdeja.com.br e adquira já o seu.